Começa agora o programa do Dr. Marcos Prefeito e Sadi Luca Vice. É bem melhor para Fabriciano. Saga de um Prefeito 15 de março de 2020, Dr. Marcos anuncia o primeiro caso da Covid-19 em Coronel Fabriciano. Nesse domingo aparece um primeiro caso confirmado. Deixando a população apreensiva, assunto este que até o momento só se ouvia dizer sobre a doença pela TV e redes sociais. No dia seguinte ao anúncio do primeiro caso de Covid, Dr. Marcos de imediato transforma a UBS do centro em unidade de referência de enfrentamento ao Covid-19. Dia 21 de março, seguindo decretos federais e estaduais, foi determinado o fechamento dos comércios, ficando aberto apenas os serviços essenciais. Na mesma semana, Dr. Marcos inicia a contratação emergencial de profissionais da saúde para reforçar as ações de combate ao coronavírus. Em tempo recorde, os profissionais realizaram visitas domiciliares aos idosos, com o objetivo de avaliar o estado de saúde, orientar sobre prevenção e vaciná-los contra a gripe H1N1. Após uma semana do comércio fechado, Dr. Marcos Vinícius inicia uma verdadeira reflexão junto ao Comitê de Gestão de Crise ao Covid. O grande desafio era como salvar vidas e, ao mesmo tempo, como salvar a economia da cidade que sobrevive do comércio. Algo que Dr. Marcos já premeditava desde 2016. Qual que é o perfil hoje, coronel? É comerciante. Nós somos, por natureza, comerciante. Esse movimento que foi feito foi para o sistema se preparar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que respeitar a doença, respeitar ela, mas não ter medo. E para os comerciantes, os empresários, vocês têm que contribuir com a gente, mantendo as políticas de afastamento dessas coisas, mas vão tocar a vida normal. Seguindo o protocolo criado pelo Comitê Gestor de Crise, dia 27 de março de 2020, o prefeito Dr. Marcos determina a reabertura das empresas comerciais, industriais, prestadores de serviços e outros conforme protocolo de prevenção ao Covid. E quando alguém, em vez de dizer assim, vamos ter que fechar tudo, ele falou, não, o coronel Fabriciano investiu na saúde. Então, ela tem para onde ir o doente. Com isso, deu muita força para nós, que aí eu continuei contratando em vez de demitir. Os números de casos da doença continuam a crescer em todo o país. O segredo era não adoecer enquanto não tivesse o sistema de saúde, porque o adoecer é inevitável para todos os cidadãos. Sim, foi possível enfrentar o Covid-19 e manter a economia. Então, manter saúde e economia junto, né? Isso provou para nós que não é um trabalho daquele momento só agora da pandemia, mas é um trabalho que vem sendo feito desde 2017. No dia 8 de abril, por meio de recursos próprios, doutor Marcos inicia a ampliação dos leitos de UTI no Hospital José Maria de Moraes para atendimento exclusivo de pacientes de Covid. Fui internada no dia 22 no Hospital José Maria de Moraes. Fui entubada, ficando 11 dias na UTI, ganhando alto dia 12 de agosto, sendo 21 dias depois. E tanto a equipe de enfermagem, como os médicos, como os aparelhos, tem uma preparação sim para estar recebendo pacientes com esse tipo de doença. Doutor Marcos Vinicius, eu digo para o senhor, primeiramente colocando Deus na frente, e o senhor com seus projetos, continue assim. Sendo esse prefeito que não somente manda a sociedade fazer, mas anda lado a lado com ela. VOTE 45 É bem melhor para Fabriciano.